a gente passando no canal com mais uma receita do dia tô vindo com mais uma receita fácil e rápido no sabão aqui sem soda né para a maioria das pessoas não mexem com soda então vai ter um sabão muito perfumado e bem cremoso mesmo super cremoso e que a gente vai precisar para receita aqui eu tenho meio barra de sabão glicerinada IP de coco aqui 200 gramas de sabão em pó e um detergente podendo ser feito nas panelinhas corretas né ou no frasco hoje eu vou tá fazendo aqui nessa panela estrelinha do canal então o que que a gente vai fazer aqui colocar aqui o nosso sabão na panelinha o sabão em pó vamos aqui para o detergente agora eu vou mudar as posições para trazer ao fogo aqui com vocês olha que já trouxe a panelinha ao fogo agora é dissolver aqui por completo e assim que dissolver eu volto com vocês aqui a gente voltando com vocês aqui já dissolviu totalmente desligar o fogo vou colocar um pouco da água fervida aqui aqui com dois litros e meio agora é só deixar abençoado esfriar totalmente tá bom a gente voltando aqui com a nossa receita já esfriou a panelinha aqui tá bem frio olha que consistência bonita que ficou agora como conservante eu vou colocar aqui três tampinhas de amônia mas vocês podem perguntar lembrando eu quero colocar esse aqui é amônia gente de dourar pelos vocês encontra na farmácia viu supermercado também três e vai ajudar a limpar mais né aí a gente vai vazar aqui nas garrafinhas mas pode ser pet pode que vocês tiverem naquela panela ali a gente vai passar uma água já dá para lavar meio monte de pano da lavada no pano aqui é só eu vou deixar ele aqui já na panelinha dá muito like no vídeo compartilha bastante nas redes sociais no momento que vocês compartilham tá ajudando outras pessoas pessoas a encontrar o vídeo e tá fazendo também o momento compartilhamento é isso é outras pessoas a vim a fazer a receita e a economizar mas meus amores fiquem com Deus